Depois de quase 10 anos do início do projeto, o Parque Tecnológico de Arassatuba finalmente começa a receber propostas de empresas interessadas em participar dessa ideia. A expectativa para o crescimento do mercado de tecnologia é grande, viu? Impulsionar empresas locais e regionais e desenvolver pesquisas de tecnologia e informação. Esses são só alguns dos objetivos esperados para o projeto do Parque Tecnológico em Arassatuba. Que depois de quase 10 anos, enfim, volta a ganhar destaque na cidade. O local será um polo de investimento nesta área e o processo tem fluído entre prefeitura e parceiros. Nós já estamos em contato, já fizemos contato com algumas empresas, algumas já nos procuraram, universidades também nos procuraram para fazer parte desse novo momento da ciência e tecnologia em Arassatuba. O assunto envolvendo o parque é antigo e, de acordo com o edital de licitação publicado no fim do ano passado, o investimento previsto é de pouco mais de 220 mil reais. Dinheiro que será repassado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. O prédio tem mais de 50 anos e é considerado um ponto histórico. Afinal, ele foi construído às margens da linha férrea da cidade. Em breve, abrigará empresas de base tecnológica de vários segmentos. E para incentivar ainda mais a procura por parte das empresas, o Executivo está criando uma nova lei de incentivo fiscal e tributário do município, com metade do valor atual. Nós aqui do município já estamos trabalhando, finalizando já essa proposta de uma nova lei de incentivo para que a gente consiga, com isso, atrair novas empresas, não só daqui da cidade, mas também de fora. A previsão da Prefeitura é que o parque tecnológico esteja funcionando neste espaço já no início do ano que vem. A partir daí, a expectativa é que a cidade cresça ainda mais em desenvolvimento e geração de empregos. Esta empresa de sistemas tecnológicos em Arassatuba, uma das maiores deste setor na cidade, já mostrou interesse em participar do projeto. Para eles, o parque tecnológico, além de gerar oportunidades, vai valorizar ainda mais o trabalho que já é feito por aqui. Para nós, ter um polo tecnológico na cidade é muito importante para fomentar a tecnologia nas instituições, nas escolas, e isso nos ajuda a garimpar os profissionais para diversas áreas que a gente tem dentro da empresa.